Constrói um triângulo equilátero inscrito no círculo. Vou começar por construir um círculo que tenha exatamente as mesmas dimensões do nosso círculo original. E agora vou mover este centro para que fique sobre o nosso círculo original. Então agora os seus centros estão sobre a circunferência um do outro. E parece bastante bem. E agora vamos pensar juntos. Se eu desenhar um segmento de reta aqui, vai ter obviamente o comprimento do raio. Agora vamos desenhar outro. E é um raio de ambos os círculos, pois os seus raios têm o mesmo comprimento. Agora vamos só centrar este segmento de reta no nosso círculo novo e levá-lo para aqui. Agora o seu comprimento é igual ao raio do círculo novo, que é o mesmo que o raio do círculo antigo. É o mesmo que este comprimento aqui. Logo, estes dois segmentos têm o mesmo comprimento. Agora, se eu ligar este ponto a este ponto, isto é um raio do nosso círculo original. Irá ter o mesmo comprimento que estes dois. Então aqui construí um triângulo equilátero. Mas porquê que tudo isto é útil? Bom, nós sabemos que os ângulos de um triângulo equilátero são de 60 graus. Então sabemos que este ângulo aqui é de 60 graus. E porquê que isto ser 60 graus é interessante? Bem, imaginem que construíamos outro triângulo aqui, apenas simetricamente, mais ou menos, virado ao contrário. Assim. Bem, o mesmo argumento. Este ângulo aqui, entre estes dois lados, também vai ser de 60 graus. Então, todo este ângulo interno, se os adicionarmos, estes dois, será de 120 graus. E porquê que isto é interessante? Bem, se este ângulo interno é de 120 graus, isso quer dizer que este arco aqui também é de 120 graus. Ou seja, é um terço da circunferência à volta do triângulo. Porque 360 a dividir por 3 é 120. Este arco aqui é um terço desta circunferência à volta do triângulo. Uma vez que é um terço da circunferência à volta do triângulo, se ligar estes dois pontos, isto vai ser, isto aqui vai ser um lado do nosso triângulo equilátero inscrito. Isto aqui é a corda de um arco que é um terço do círculo todo. E agora posso continuar a fazer o mesmo. Vamos mover, vou reutilizar este círculo inicial. Vou mover o meu círculo à volta do círculo. E mais uma vez, apenas quero interceptar estes dois pontos. Então agora, vamos ver. Podia pegar num destes, levá-lo para ali e levá-lo para ali. O argumento é precisamente o mesmo. Este ângulo que ainda não desenhei completamente, ou este arco, também podemos dizer assim, tem 120 graus. Logo, este vai ser outro lado do nosso triângulo equilátero. É a corda de um arco de 120 graus. Então, vamos voltar a mover isto. Na verdade, nem é preciso voltar a utilizá-lo. Podemos apenas ligar estes dois últimos pontos. Vou apenas ligar este. Aliás, apenas quero. Vamos ligar este com este. E assim está feito o triângulo. Construímos o nosso triângulo equilátero. E assim está feito o triângulo. 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 E assim está feito o triângulo.